Esse é o cilindro de ar de 400 cc para PCP. Ele foi projetado para elevar sua experiência de tiro com precisão e potência. Este cilindro é o complemento ideal para sua PCP caçadora, Elite, Tiger, Custom ou Javali. Fabricado em alumínio de alta qualidade, este cilindro oferece durabilidade e desempenho excepcionais. Com uma rosca M18x1,5mm e 60mm de diâmetro, por 295mm de comprimento, ele se destaca em termos de design e eficiência. Suportando até 300 bar, este cilindro proporciona uma fonte confiável de pressão para suas carabinas de alta performance. Adquira o seu cilindro agora e leve sua carabina PCP a novos patamares. Não espere mais! Os links do cilindro de 400 cc para PCP estão na descrição ou na bio. Até a próxima! Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigado e até o próximo vídeo!